A ginasta brasileira Rebeca Andrade já conquistou uma medalha de prata na disputa individual geral feminina e uma medalha de bronze na ginástica por equipe nos Jogos Olímpicos de Paris de 2024. Além das medalhas, ela também recebe uma premiação em dinheiro do COBE, o Comitê Olímpico Brasileiro, no valor de R$ 210 mil, mas as conquistas e os ganhos não param por aí. Rebeca ainda tem três finais pela frente, aumentando suas chances de se tornar a maior medalhista olímpica brasileira e de aumentar sua conta bancária também, se ela quebrar o recorde de medalhas. Pode embolsar até R$ 1,3 milhão ao fim dos Jogos. Além disso, se ela decidir investir todo o dinheiro ganho, pode multiplicar ainda mais suas recompensas ao longo do tempo. Com aplicações em renda fixa, ela poderia obter até R$ 289 mil em um ano ou até R$ 315 mil em dois anos. Esses valores podem aumentar ainda mais se ela investir o valor máximo que pode conseguir, chegando até R$ 1,4 milhão em um ano ou R$ 1,5 milhão em dois anos. Rebeca Andrade está brilhando nos Jogos Olímpicos e tem a oportunidade de colher os frutos financeiros de suas conquistas. Uma reportagem no site do InfoMoney mostra as simulações sobre estes valores.